Oi, vou mostrar para vocês agora o Jaguar XJ220, uma peça no Brasil, tá? Original, tá? Então, esse carro aqui, ó. Esse carro ali é rico em detalhes, não importa, é um carro que tem volante, né? Um detalhe exclusivo dele também, que é raro em todos os carros esportivos, né? Os espelhos retrovisores, são descentrados, né? O de carro, quer dizer, na porta, o do motorista, além da porta, pelo a distância de um para o outro, senão ele não consegue viver, o carro tá comigo, não é isso? Então, esse é um detalhe que eles reservam, né? É uma peça bem bacana. Olha o motorzão aqui, ó. Muito bacana, né? É isso? É tema de suspensão, todos os carros feitos de suspensão, ativa, né? É um carro muito bacana e existe um interior de São Paulo, tá? Que foi comprado um carro automóvel. Então, que bom, pelo menos hoje não existe, né? Não existe o que tem. Então, daqui, Rai, daqui, por exemplo, nós temos aqui o Mustang, né? Mustang 69, né? V8, que é um carro da época boa, né? Da época do carro. Nós temos aqui em cima, vamos lá, esse carro foi usado pelo Mr. Bean, né? Nas filmagens, né? E ao lado dele nós temos ali um Corvette, depois BMW, nós temos um Golf, né? Esse Golf é o GTI, depois um Lexus, esse é um Plymouth, e nós temos aqui o famoso rabo de peixe, né? Cadillac, Friud, não é isso? E o GT40, na época boa, né? Aquele branco que eu tinha mostrei antes, só que esse é o GT40 na época de 69, mais ou menos, né? Nós temos ali Mercedes, na época do Hitler, é isso? Nós temos aqui Mustang, BMW, Mitsubishi, Pajero, nós temos aqui o Hummer, militar, né? O Land Rover, Land Cruiser, a própria Explorer, né? Explorer, mas cabine quatro portas, né? Com Nala, né? Mercedes, Lexus, então tem uma infinidade de marcas, né, Raiz? Que é caracterizado assim por época, né? Você vê, por exemplo, esse aqui, esse é um Citroën, né? É um ZX de Rally, é raríssimo esse carro, tá? Esse amarelo. Nós temos outro aqui, aqui, olha, BMW, Volkswagen, né? Aqui o Dodge, Viper, Viper, a linha de BMW nós temos vários, né? Vários modelos. Aí você não colocou junto, né? Não, não. Aqui eu botei separados com classificação de carros esportivos, carros mais antigos, um pouquinho, né? Não foi, tudo, tudo da mesma marca. Mercedes, BMW, né? Essa é a 850 também, é um carro raríssimo de se ver, né? Esse Citroën aqui, por exemplo, é um Citroën dois cavalos, né? Deixa eu pegar ele pra você ver. Esse aqui é um Citroën, como hoje tem os carros mil, né? Aqui no Brasil, esse aqui era um Citroën econômico na época. Era um Citroën com simplesmente dois cavalos, tá? Era um carro que andava aí a 40, 50 quilômetros. Era um carro muito econômico pra época, entendeu? E era um carro difícil de capotar. Mini Cooper, né? A parte do Rally, como eu tava falando anteriormente, e um modelo mais moderno, né? Pra você ver que o carrinho não muda, né? A carinha dele é sempre aquele pequenininho, né? E aqui embaixo nós temos uma Lancia, Lancia, não, essa aqui é a Ferrari, tá? É uma Ferrari de corrida na época de 64, mais ou menos, tá? Aqui nós temos uma F355. Essa aqui é uma Ferrari Concept, tá? Eu acho que não foi lançado esse carro, tá? Eu nunca tive registro desse carro. Mais uma Ferrari. Mais uma Ferrari. Nós temos muitas Ferraris em outros locais, tá? Aqui nós temos uma MG, uma limousine, tá? Muito usada hoje no Brasil, né? O Brasil hoje tá tendo aí muita limousine, aqui, não é isso? Isso aqui é uma limousine Lincoln, americana, né? Mercedes, né? Essa Mercedes, inclusive, aqui com capota, ó, capota rígida, tá vendo? Aqui com mala, sistema de mala, ela abre aqui, você recolhe a capota dela, ela fica conversível, ó, é muito legal. Vários, cara. Vários. Você não colocou em modelos, né? Não, não, não. Contamos em categoria, né? Conversível, carros esportivos, carros de filmes, né? Aqui, então, essa parte dessa frantilheira aqui, todas elas de filmes? Isso, filmes militares, né? Também esse Jeep aqui, na época de 52, 51, né? Americana, entendeu? Aqui nós temos Mustang, Dodge, aqui Corvette, nós temos aqui o Camaro, né? Como a gente tava vendo. Aqui embaixo, Honda, Corvette, Mercedes, né? Viper e vários modelos de BMW, Peugeot, né? Nós temos um Peugeot aqui, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, tá? Esse é um carro também que tem um no Brasil, tá? Um azul, também é interior de São Paulo, tá? Mercedes, Viper. Viper tem vários modelos, você pode observar que tem vários modelos, são ambos diferentes e são modelos diferentes, tá? Como o BMW também. Esse é um Corvette, é um Corvette, é... Mexido, né? Que é brabo, né? Com motores pesados, então ele tem capu levantado, ele tem rebaixado, e é todo mexido esse carro. Mas esse aqui já é o mais antigo. É, não, isso aqui é uma réplica feita pro meu Maverick, feito em resina. Isso foi um presente que um amigo me deu, tá? Ele fez pra mim e me deu. É, que seria... Seria esse carro aqui. Entendeu? Esse é o Maverick 7.4, tudo direitinho. E aqui ele fez uma réplica toda em resina. Você vê que é uma peça pesada, é uma peça bruta, né? Mas ele tentou chegar o mais próximo possível do carro, né? Pra ficar bacana, ficar um presente, um souvenir, né? Pra gente guardar pro resto da vida aí, com o presente de um amigo, né? E eu guardo ele com muito carinho, porque é um carro que não tem beleza, né? Não tem uma beleza de um carro desse, uma pintura bacana, mas é um carro que foi feito com muito carinho pra me presentear, entendeu? O resto aqui... É, aqui é continuidade, né? Nós temos embaixo. É... o Mini Cooper... Não, deixa eu ver... é o Twingo, né? Nós temos o Twingo. Aqui o New Beetle, a Mercedes também, a conversível. Tá vendo? Várias categorias de Mercedes conversível, né? Volkswagen, Lexus... Aqui nós temos uma classe A, série especial também. E o Smart, que hoje no Brasil tá vendendo demais, né? O Smart. Esse é de que ano? Esse Smart, ele é 2006. Esse aqui. E agora tá chegando no Brasil, né? Entendeu? Aqui nós temos aqui o Mazda. Esse é o Mazda. E o outro Viper. Esse aqui é a primeira série do Viper. Legal, hein? E o outro tá aqui também, né? Isso, isso. Aqui nós temos o Citroën do presidente, né? Do Charles Legault, né? Legault. É um carro com suspensão, tá? Com todo ele com suspensão. É um chamado... é cara de sapo, né? Porque ele lembra muito o sapo, né? O jeito dele. Entendeu? Inclusive tem a bandeirinha da França. Tem vários. Tem vários modelos. Vários modelos. Isso aqui, na verdade, é uma história do automóvel, né? Nós começamos nos carros modernos, mas tem os carros antigos, né? Vamos passar para os carros antigos para a gente ver? Vamos embora, vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver os carros antigos daqui. Vamos lá. Aqui. Nós temos aqui... Vamos começar por... Esse carro aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Esse aqui é 1906, tá? Esse é um carro Departamento de Polícia de Nova York. Ah, bacana, hein? Tá vendo? É o famoso camburão, né? O... Não é isso? Então deixa eu pegar ele aqui para você ter uma ideia. Olha lá. Departamento de Polícia. E aqui é a sela, né? Para guardar os bandidinhos, né? Da época, né? Você imagina, segurança. Não tinha segurança nenhuma. Não era blindado, não era nada, né? Mas era um carro de polícia na época. Ford. Picape Ford. Mercedes. Mercedes. Buick. Aqui nós temos um Rolls Royce. Do lado de cá. O Citroën. Esse é o Citroën que eu te falei, que não capota também. Aqui nós temos o Mini Cobra. Cobra, né? Que hoje também no Brasil tem muita réplica. Jaguar. O próprio BMW. Olha a linha do BMW. Aquela grade, né? Você vê que até hoje é assim. Você vê os modernos, a grade continua. Não é isso? Jaguar, aqui em cima. Aqui é a caminhonete, né? A caminhonete. Aqui nós temos aqui a Chevrolet. Essa aqui é uma F1 48. Série especial. Essa aqui ela vem, inclusive, com detalhes dourados. Saiu essa caminhonete, de verdade, quando foi 50 anos dessa caminhonete. Saiu ela com todas as bases em ouro, folheada a ouro. Então, quer dizer, foram feitas poucas caminhonetes dessas originais, né? Então, quer dizer, para os melhores clientes da época era selecionado o modelo, né? Aqui você vê a GMC fechada, que logo depois passou a ser nosso tamburão, né? Aqui no Brasil. Aqui nós temos a tradicional V8. E aqui a Marta Rocha. A famosa Marta Rocha, por causa da nossa missa, né? Isso mesmo. Que era uma caminhonete belíssima na época. Muito legal, até. É isso? Aqui embaixo nós temos carro de bombeiro, nós temos carro de gangster, carro de Alfa Romeo. Tá vendo? A linha Alfa Romeo e Mercedes. Esses carros eram usados para corrida. Que bacana, hein? Isso aqui, inclusive, era feito para corrida. Todos eles, né? Todos eles foram transformados para corrida depois. Aqui embaixo, Corvette, Mercedes, né? Duique. Aqui nós temos Belé Station, né? E hoje, isso aqui é um carro antigo, sim, é um UD 1948. Que os surfistas usavam na época. Levavam a prancha em cima, a base lateral de madeira, para não ter problema na praia. Então é um carro grande, né? Para a época. Muito legal, né? Nós temos aqui limousines, da época, também. Você vê aqui, ó. Você vê aqui que o motorista vai na frente, o patrão ia lá atrás. Separado do motorista, né? Esse é um carro muito legal, na época. Era carro de milionários, né? Muito cheio de detalhes, também. E aqui, os famosos banheirões, né? Os americanos, né? Você vê a Cadillac Field, o Impala. Inclusive, eu tinha um Impala. Eu tive um Impala. Nós tivemos que vender por causa de espaço, né? Mas, Impalas com motores V8. Todos eles com motores V8. Bacana, hein? Essa é a linha conversível. Tá vendo? Essa linha aqui é a 1968. 58. Tá vendo? 58 também, com o motorzão V8. Bacana, hein? Muito legal, hein? Coleção. E aqui, Bel Air. É um carro muito bacana da época, né? E esse aqui é o famoso teto solar panorâmico, que hoje os carros estão usando, né? Que é o teto de vidro, né? E nessa época, de 55, 58, por aí, tá vendo? É o Crown Vitória. Ele já tinha teto em vidro. Que bacana, hein? Entendeu? Eu já tinha o teto em vidro pra dar um ar de glamour, né? E o step atrás. E o step atrás. Tá vendo? Obrigado.